Até porque nós não podemos correr o risco da descontinuidade, isto é, de retirarmos funções a organismos e depois elas ficarem penduradas no nada, isto no serviço de saúde não pode acontecer. Eu diria que, uma vez mais, é o ano de 2023, ao longo do ano, que vai permitir acentuar esta mudança e tínhamos coisas para resolver em concreto. Por exemplo, o tema das dependências e dos comportamentos aditivos. Vai passar para as CCDRs. O setor da saúde é um setor onde a pesada herança da Troika ficou profundamente enraizada e é mesmo difícil nós livrarmos dessa pesada herança. A decisão que foi tomada em 2012, distinguir o então IDT, é uma decisão que eu qualifico de profundamente errada. É uma decisão que foi tomada sem nenhuma evidência. Não havia nenhuma evidência académica, não houve nenhum debate participado. Foi uma decisão arbitrária, tomada por preconceito político em relação à área das dependências e dos comportamentos aditivos. O que nós vamos fazer é criar um novo Instituto Nacional para tratar do tema das dependências. Que passa a ter aquilo que deixou de ter, nomeadamente a parte do terreno. O que nós vamos fazer não é criar, em 2023, um Instituto igual ao IDT de 2012. Apesar de tudo, há uma mudança grande e nós percebemos que há vantagens em algumas das sinergias. Nas unidades que, do ponto de vista local, prestam cuidados de saúde. Por exemplo, as unidades de entrenamento, as unidades de alcoologia. Faz sentido que haja uma integração mais profunda com o Serviço Nacional de Saúde e com as instituições do SNS. Mas o país precisa, manifestamente necessita, de um Instituto Nacional que vá recolhendo informação, que vá estudando o tema e que tenha uma componente operacional em relação ao problema das drogas e dos comportamentos aditivos e das dependências. Veja que nós fomos, durante muitos anos, apontados como um exemplo no plano internacional, mas estamos a assistir, mais recentemente, na minha cidade do Porto, ao reaparecimento de algo que muitas pessoas podiam pensar que era um assunto do passado. Eu penso até que os decisores políticos que em 2012 decidiram extinguir o IDT acharam que aquilo era um assunto do passado, só que não era o resultado que se tinha alcançado, era o resultado de um compromisso nacional, de um trabalho com base científica sólida e de um trabalho continuado. Quando se criou uma disrupção nessa realidade, mais tarde ou mais cedo iriam aparecer as consequências que estamos a ver agora e que temos que atalhar rapidamente. Quando é que esse novo Instituto poderá surgir? Há vários anos que se discute na Assembleia e no Parlamento a necessidade de, de facto, voltar a reformular e recuperar aquilo que era um bocadinho a raiz do IDT. Vai ser criado em 2023 e vai estar plenamente operacional em 2023. É, aliás, uma das condições para nós, é um dos elementos para completarmos este edifício da reorganização do Serviço Nacional de Saúde.